Eu quero aproveitar esse momento de dúvida e de lançamento, que é um momento bom do mercado de motos, com o lançamento da Honda CB300F, para acalmar o coração de algumas pessoas, e mostrar que não é o momento de fazer algumas movimentações. Lembrando, isso aqui é a minha opinião, e segue quem quiser, mas é uma opinião muito conservadora. Então a gente sabe que a Honda lançou, e eu vou mostrar aqui algumas fotos do motu.com.br, do meu querido Miotão, a matéria do Miotão, lá no motu.com.br, e essa aqui é a Honda CB300F, que houve lançamento essa semana, uma moto baseada, você vê o design baseado, muito parecida com a nova Hornet, e muito parecida mesmo com a CB500F. Então a gente vê uma moto, tem algumas fotos aqui da versão indiana, mas essa aqui é anunciada no evento da Honda Brasil. Então a gente está vendo, essa aqui realmente é o modelo que virá, ou já estará à venda agora, no início de 2023, nos concessionários Honda, e esse modelo aí. Mas a minha sugestão para você que está aí, e que comprou uma Honda CB Twister 250, que é essa aqui, é que acalme seu coração, não fique desesperado. Não adianta você ficar desesperado, ai meu Deus, ai meu Deus, me lasquei, comprei uma CB Twister 250, perdi, playboy. Não, você não perdeu, Fih, você não perdeu, e digo mais, você não perdeu nada. Se você foi contemplado num consórcio, já pegou sua CB250 Twister, CB250F Twister, pegou agora, em novembro, ou vai pegar agora, em dezembro, e pensou, meu Deus, estou lascado. Não, você não está lascado. Primeiro, porque você pegou essa moto num preço da CB250F Twister. Quando chegar a... E aí, novamente, eu venho para cá, e isso aqui é momento especulativo, tá? Vou avisar para vocês todos, ó. Alerta de especulação, rebando de desgraça. Alerta de especulação, tá bom? Isso aqui é um alerta que eu lanço agora, porque tem gente que tem deficiência cognitiva e não sabe o que é especulação. Então, volta para cá, você aí, que está no consórcio de uma CB250F Twister e ainda não foi contemplado, estou falando de consórcio porque tem um monte de trouxa que fez consórcio, né? E, às vezes, pessoas que não conheciam aqui o canal e ainda estão presos nessa bosta de consórcio. E aí, pensa o seguinte, lembre-se do alerta de especulação, tá? E aí, tio Chico, como é que vai ficar a minha situação? É o seguinte, se essa moto, e ela irá ser descontinuada, essa CB250F Twister, ela será descontinuada. Então, vai entrar a CB300F Twister. Então, o preço vai aumentar. A parcela, o teu consórcio, ele vai aumentar, porque é referente ao valor da moto. Isso aí não tem mágica, tá, gente? Não tem magia. É isso aí. Se você vai ser contemplado com uma moto, digamos, melhor, porque a CB300 é uma moto melhor do que essa, o teu preço do consórcio vai aumentar. Não tem almoço grátis. Vai aumentar. E você vai ter uma moto melhor. Uma moto atualizada. Então, vou dar um exemplo. Se a sua carta de crédito é uma carta de, referente a uma, o teu consórcio, carta de crédito não, desculpa. Se o seu consórcio, ele é referente a uma CB250F Twister, que está no valor de R$19.950, e essa moto aqui, ela vai sair de linha e vai entrar uma, e vai, tá, gente? Vai entrar uma CB300F Twister e o valor de Cinderela, que é esse aqui, for para R$21.990, ou R$22.990, Fih, o valor do teu consórcio vai aumentar. As suas parcelas irão aumentar. Por quê? Porque o bem, que é esse aqui, ele mudou. Ele evoluiu. Virou um Pokémon. Sacou? Evoluiu. Então, voltando. Mas se você já foi contemplado, já pegou sua CB250F, acalma o seu coração, Fih. Você não precisa pensar, ah, me lasquei, me dei mal, peguei uma moto ruim. Não, gente. Essa moto aqui, deixa eu só... Vamos para a ficha técnica? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, é uma moto de 22,4 cavalos. Essa moto, ela tem... Realmente, é uma moto que tem 2 cavalos a menos. Praticamente 2, um pouquinho mais, né? Vamos arredondar aqui. 2 cavalos a menos, porque parece que a CB... Eu digo parece porque a Honda ainda não anunciou oficialmente a ficha técnica. Mas a CB300F, ela parece que tem 2 cavalos a mais na gasolina. Não no etanol, tá, gente? Eu estou falando aqui de gasolina. Vai ser flex também, mas eu estou aqui falando de gasolina. Ela vai ter 24 cavalos e meio, parece. Então, assim, você tem 2 cavalos a menos. Faz diferença? Faz. Faz diferença, sim. Mas não é o fim do mundo. Por quê? Porque quem pegar uma CB300F vai pagar mais. E a moto, gente, é uma moto que... Essa que vocês têm aí... Eu estou falando já para quem comprou, tá? Quem já comprou a CB250F, Twister. Gente, vocês têm uma moto excelente, tá? Vocês não precisam ficar com receio. Claro que o painel é inferior, a moto ela vai ter um design que não é o mesmo. Eu não vou dizer que é um design ruim. É uma moto que também vai ter um bloco ótico que não é LED. Mas você pensa o seguinte. A manutenção dessa moto, ela vai ser, pelo menos aí na questão do bloco ótico, vai ser mais barata. Então, sempre veja o copo meio cheio, tá? Veja sempre no ponto positivo. Você pagou um preço da moto, que é um preço abaixo do que vai mudar para um preço mais alto. E você pegou uma moto excelente. É uma das motos que eu indico aqui. Sempre indiquei. A CB250 Twister é assim como a FZ25. São duas motos equivalentes. Agora a distância fica maior, né? Entre a CB300F e a FZ25, porque realmente a CB300F vai ter aí praticamente 4 cavalos de diferença. Isso faz uma bela diferença. Um painel mais completo, etc. Mas você que tem essa moto, já tirou, já comprou esse ano de 2022, não fique chateado, não se sinta enganado pela Honda. Faz parte do negócio. E é uma moto extremamente confiável. É uma moto que você pode ficar aí 5 anos. Relaxa, calma o seu coração, fi. Fica com tua moto. Não precisa achar que você se deu mal ou você foi enganado. Nada disso, tá? Faz parte. E é uma moto excelente. E você pagou um preço, saiba disso. Você pagou um preço abaixo do que essa CB300F virá. E ela não será barata. Não será barata. Por quê? Porque a Honda tende a aumentar bastante o preço de suas motos atualizadas. Diferente de outras marcas que às vezes mantêm o preço. A Honda nunca faz isso. Tá? Então você que já tirou essa moto, saiba que... E se você... Ah, tem uma notícia ruim, tá? Isso aí é uma notícia bem ruim pra quem tem consórcio. Tá, tio Chico. Mas, olha só. Por isso que eu digo, não façam consórcio. E é nessa situação que quem tem consórcio e já tirou a CB250F se lasca. Mas, eu estou aqui especulando. Porque só saberemos de como vai ficar o consórcio depois que a Honda anunciar oficialmente a CB300F no seu catálogo. E essa CB250F sair do catálogo. Aí vocês verão a manjubona lá no teu boletão. A senhora manjuba lá no teu boletão que é digital. Porque é o seguinte. Quem tem consórcio, tá? Paga o valor do bem. Sempre. E esse valor, se ele for corrigido, você vai ter o reajuste na sua parcela. Vocês já conseguiram imaginar a pegadinha? Quem pegou... E aí eu estou especulando, ok? Vamos saber disso em breve. Quando a Honda anunciar. Mas, eu acredito que... E eu estou dizendo, eu acredito, viu dona Honda? Pra depois vocês não querem me botar um processinho dizendo que é. Eu estou dizendo que eu acredito. Então, aguardem. Quem tem consórcio, aguarde. Que quem tem consórcio da CB250F Twister e já foi contemplado, se lascou. E eu estou... Eu estou especulando. Eu não estou dizendo que é. Ok? Vamos aguardar. Mas por quê? Se você já foi contemplado, tem uma CB250F Twister. Foi contemplado. Você vai pagar por uma CB300F. Em tese, tá? Vamos aguardar. Mas eu estou especulando aqui que em tese, você vai ter que pagar uma CB300F. Se essa... E com certeza ela vai ser mais cara. Você vai ter que pagar uma CB300F pros outros do grupo que ainda não foram contemplados. Por isso que consórcio não vale a pena. Porque quando há uma mudança dessa de modelo. E você já foi contemplado com o modelo anterior. Você vai ter que pagar pelo modelo novo. Que foi atualizado. Pros outros que ainda não foram contemplados. Então, seu boleto vai aumentar. Em tese... Vamos aguardar. Mas em tese... O seu boleto vai aumentar. Você vai estar com o modelo antigo. A tua moto, ela vai... Caiu o valor da FIP. E ainda vai ter depreciação. E você vai pagar uma moto mais cara. Atualizada. Pros outros que ainda não foram contemplados no grupo. Porque esse é o negócio do consórcio. E por isso que não vale a pena. Vocês entenderam? Mas você que já teve aí contemplação. Que pegou tua CB250F no consórcio. Saiba que você tem uma excelente moto. Não chore. Mas você vai ter que chorar só porque você vai pagar aí, em tese. Uma CB300F pros outros coleguinhas que estão no grupo. Esse é o problema do consórcio. E ainda tem trouxa que defende o consórcio. Como a melhor forma de você adquirir um bem. Então, esse é um exemplo clássico de como a pessoa se ferra no consórcio. Mas o intuito desse vídeo é acalmar o coração das pessoas que já compraram. A vista, por exemplo. Ou cartão de crédito que não estão envolvidas em consórcio. Você que já comprou uma CB250, já quitou. Tua moto, você comprou a vista. Ou comprou no cartão de crédito. Ou quer que seja. Acalme o seu coração. Você tem uma excelente moto. Não fica aí nervoso pra trocar pela CB300F. Não vejo por quê. Porque a gente não sabe ainda como é esse motor dessa moto. Tá muito cedo ainda. Enquanto essa moto aí, a CB250F, é uma moto já bastante confiável. Uma moto que já tá no mercado há sete anos, se não me engano. E é uma moto que a gente sabe que não dá problema. Tá bom? Mas quem pegou essa moto e foi contemplado no consórcio e ainda tá pagando consórcio... É. Em tese, você se lascou, amiguinho ou amiguinha. Não faça consórcio. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.